Fala galera do canal Rupi Bikes, beleza? Olha só o que eu tenho aqui hoje para mostrar para vocês Nova Rupi Whistler 2018 Esse quadro ficou show de bola, muito bonito Os detalhes que eu vou mostrar para vocês aqui é o acabamento, bem caprichado As soldas são bem reforçadas, é a qualidade Rupi para você Mas eu vou mostrar de pertinho essa bike para você ver as peças que você encontra nela Então vamos lá, começando pela transmissão aqui Ela é completa Shimano, todas as peças aí são Shimano Então câmbio dianteiro, pé de vela, câmbio traseiro Roda livre de 7 velocidades, todos Shimano Essa bike então tem 21 velocidades, são 3 na frente, 7 atrás Ela já vem com um cubo da Visan para completar aí as rodas de aro 26 Que são com aro aí VMAX DH Já vem com um selinho da Pro-X, um selinho bem legal Bem firme, tem aqui os pegadorzinhos aqui na frente Vamos ver aqui avanço da Absolute e guidão da Zoom O que é legal de mostrar aqui, trocador de marcha e o maneto Eles são separados, não é uma peça só Então fica fácil de você fazer um upgrade aí Se você for colocar uma outra transmissão com mais velocidades Ou colocar um freio disco hidráulico, né Esse aqui por sinal é mecânico Fica bem fácil de você fazer isso aí Suspensão dianteira, Rupi Box, 120mm Ela tem a trava aqui no qual, então você consegue travar e destravar bem facilmente Vou mostrar para vocês aqui o freio Que é da Absolute a disco mecânico Então acionamento por cabo Essa bike aqui ficou show de bola Você encontra esse quadro em duas opções de cores Esse aqui preto e amarelo, ou então branco com preto Eles já estão disponíveis aí em todas as lojas parceiras E também no www.rupibikes.com.br Essa bike aqui ficou show de bola Se você quer saber mais informações, acesse a descrição do vídeo Vai ter todas as informações técnicas Também no nosso site, todos os detalhes Beleza? Você que está procurando uma bike aí para o seu filho, para você Para você dar uma brincada Essa bike aqui é a escolha certa Beleza? Valeu!